Olá, é um prazer estar aqui com vocês nesse sétimo encontro hispano-americano de naturopatia. É uma felicidade ver a naturopatia se espalhando e trazendo cada vez mais a cura para as pessoas e para o planeta de uma forma muito saudável. Então vamos lá, vamos aos slides. Quero falar um pouquinho sobre uma terapia muito especial para vocês, que é um caminho muito importante no auxílio da cura, no auxílio da saúde. Deixa eu abrir aqui. Ah, aqui. Então a minha palestra é sobre a técnica reencarnacionista ou a terapia reencarnacionista como um caminho da naturopatia para abordar fobias e depressão. Deixa eu mudar aqui o slide. Para me apresentar para vocês. Já vou um pouquinho. Vamos ver aqui. Aí, agora foi. Então tá, me chamo Rejane Acosta, sou CEO do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, mas também sou membro, eu e o Instituto, somos membros da Aporte de Portugal e da Abrate do Brasil. São essas, através dessas instituições que o Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista se faz presente hoje nesse encontro maravilhoso. Eu sou terapeuta reencarnacionista, mas trabalho com terapias, sou naturopata e trabalho com terapias há mais de 25 anos. E um dos meus objetivos é levar a terapia reencarnacionista como uma terapia natural, não é uma terapia importante para a evolução do ser, para os cinco continentes. E minha formação acadêmica é como pedagoga, sou pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional e tenho formação em vários cursos, enfim, realizando cursos de formação de terapia reencarnacionista no Brasil e em outros países também, assim como palestras e atendimentos. Mas vamos falar então sobre as fobias e depressões e de que forma isso tem a ver com a terapia reencarnacionista, com a naturopatia? Ambas têm sua origem em situações traumáticas do passado, a maioria das fobias e depressões. E esse passado, de que passado nós estamos falando? Nós podemos estar falando num passado muito recente, ou seja, há meses ou alguns anos, de um passado mais antigo, de algo da infância, ou de um passado muito antigo, que se refere a memórias de outras existências e isso faz muita diferença. A terapia reencarnacionista, como uma terapia natural, ela lida com memórias de existências passadas, desligamento de situações traumáticas, mas também para que o ser, para que o indivíduo, ao observar a sua existência, consiga compreender a sua trajetória, a sua história, as questões que ainda está repetindo, que precisa modificar, para uma reconstrução terapêutica. Então, a terapia reencarnacionista tem a função, de uma forma muito natural, e vocês vão poder observar, de acelerar um processo evolutivo muito profundo do ser. Fobias, depressões, por serem memórias trazidas do passado. Então, a grande maioria das fobias e das depressões tiveram sua origem em existências passadas, como eu já falei. E como somos espíritos em uma jornada evolutiva, nós trazemos conosco as características de personalidade que são inerentes, não é, a nós, mas também os sentimentos marcantes. A terapia reencarnacionista entende que somos espíritos, o próprio nome já diz, não é, e que temos várias experiências encarnadas para aprendizagens, para nossa evolução. E como somos um só, por isso eu não gosto de falar vida passada, porque para mim a vida é uma só, são experiências passadas de um mesmo espírito. Como somos um só, nós trazemos todo esse arquivo, essa memória boa ou desafiadora de terapias, de medos, de traumas, arquivados no nosso inconsciente. Muitos dessas memórias, elas permanecem arquivadas quietinhas lá, mas muitas acabam desabruxando a partir de um gatilho. Assim como a gente, às vezes, passa na frente de um local e diz assim, gente, que interessante, isso aqui me lembrou tal coisa da minha infância. também muitas vezes uma situação, um filme, um livro, alguém, alguma pessoa, nos desperta uma memória que estava guardada no inconsciente de uma outra existência, de uma existência passada. Mas isso é inconsciente, obviamente, não é? E quando vem aquela memória, essa pode ser uma memória boa, mas pode ser uma memória traumática, pode ser uma fobia, pode ser um acúmulo de tristezas gerando a depressão. Só que a pessoa não tem a noção, porque ela não tem acesso a essas memórias do passado. Então, por isso, muitas vezes, ela diz, ah, eu já fui nos médicos, não descobrem por que eu tenho essa fobia, não consigo curar essa fobia. Por quê? Porque é um medo que vem daquele espírito, porque o que a gente traz de uma encarnação para outra? Nada que é físico, mas tudo que vem do emocional, tudo que vem, os medos, a forma de ser, as características de personalidade, os sentimentos, tudo isso nós trazemos de uma experiência encarnatória para outra, porque permanece o mesmo espírito. Então, eu vou trazer para vocês aqui, para que isso fique de uma forma mais didática, mais clara, o caso de uma fobia que foi resolvida a partir do tratamento com a terapia reencarnacionista. Esse nome é fictício, claro, eu vou trazer então o caso da Laura, que na época da terapia tinha 45 anos, professora, casada, com três filhos, e ela traz uma situação, trouxe uma situação, um problema, que era o seguinte, como professora, ela era professora universitária, e precisava se deslocar de uma cidade para outra. porém, cada vez que ela tinha que dirigir e que entrar, especialmente em autoestrada, não é? Ela vivia uma tortura, ela relatava para mim o seguinte, Regiane, eu transpiro desesperadamente de nervosa dois, três dias antes, ou seja, eu fico em sofrimento dois, três dias antes de ter que ir dar aula, porque eu sei que eu vou ter que dirigir. E não tem motivo isso, mas olhem que interessante a continuação do relato dela. Ela disse que quando ela era solteira, ela não entendia por que isso acontecia, porque quando ela era solteira, ela sempre dirigiu com muita tranquilidade, viajava com as amigas, nunca tinha tido esse tipo de problema. E aí ela percebeu, ela se deu conta que na medida em que ela constituiu a atual família, casou-se e teve os filhos, desencadeou esse problema, ela começou a ter esse medo de dirigir. Então, cada vez que ela entrava no carro para dirigir, ela sentia esse pânico. Aí veio a primeira investigação do inconsciente. O que é a investigação do inconsciente para que vocês possam entender? É parte do tratamento, porque a terapia reencarnacionista é composta de consultas, conversas e a investigação do inconsciente. É o que as pessoas conhecem como regressão, porém, chamar a investigação do inconsciente de regressão seria muito minimalista, por quê? Regressão é o acesso a uma memória de existência passada, mas quando a pessoa deita para fazer uma investigação do inconsciente, podem acontecer outras coisas, como receber um tratamento, além de acessar uma memória de existência passada, ela pode receber um tratamento, ela pode ter um encontro com um ente querido, e o mais bonito disso tudo, que não somos nós que direcionamos, ela é, esse direcionamento são os guias espirituais da pessoa, não existe hipnose, nós fazemos um relaxamento e a pessoa já expande a consciência e começa a acessar tudo aquilo que o seu guia espiritual, que aqui no Brasil nós chamamos de mentor, pode, entende que é necessário por prioridade para que ela se melhore, então, pode ser um tratamento que seja mais importante, pode ser ela falar com alguém, pode ser ela acessar uma determinada existência, são eles que decidem o que a pessoa tem condições de ver, o que ela tem o merecimento de ver e o que ela necessita acessar, então, quando veio a primeira investigação do inconsciente, ela deitou e ela acaba recebendo uma cirurgia dos guias espirituais, ela cirurgia na coluna e ela me relatava o seguinte, que ela nunca tinha visto aparelhos, então, ela dizia, Regina, isso não deve existir no Brasil, no Brasil, não deve existir aqui na Terra, porque eu nunca ouvi falar, são aparelhos diferentes que eles usam, estão me tratando, estão tratando a minha coluna e o mais interessante, eu não fazia ideia de que ela tinha esse problema sério de coluna, que ela estava com muitas dores, porque ela não me relatou isso, eu perguntei sobre tudo e ela não me relatou sobre esse problema sério de coluna, ela queria resolver a questão da fobia, então, eu não fazia ideia, quando finalizou essa primeira investigação, ela saiu do consultório feliz e sem dores na coluna, então, olhem que interessante, aí, claro, fizemos consulta, não é, depois da primeira investigação e aí vem a segunda investigação, na segunda investigação, ela acessou memórias de uma existência passada em que ela tinha muita raiva e isso trabalhou ela muito naquela existência e pode parecer assim, muito, mas o que importa ela acessar uma vida que ela tinha muita raiva? Gente, nossa estada aqui é para nos melhorarmos como ser e quanto é desafiador para cada um de nós nos enxergarmos de fato, nos reconhecermos, quantas vezes as pessoas dizem assim, ah, como tu é controlador e a pessoa relata, não, eu sou controlador, eu sou só organizado, ou, como tu é teimoso, não, não sou teimoso, mas o que é certo é certo, então assim, a gente sempre tem uma desculpa para não reconhecer aquelas características que precisam ser polidas, que precisam ser melhoradas, e uma das funções da investigação do inconsciente é que os mentores quando mostram uma existência, eles não mostram por curiosidade, eles mostram para que a pessoa, uma das questões é essa, identificar características de personalidade que necessitam ser mudadas no exercício da atual existência, para que a pessoa possa, compreendendo a sua história, evoluir, fazer uma nova trajetória e reconstituir, a gente chama de uma reconstituição terapêutica, e aí então, quando a Laura acessou essas memórias, quando terminou isso, ela disse assim para mim, eu até escrevi aqui, ela relatou que ela nunca havia percebido que existia muita raiva dentro dela, e que ela entendeu que essas questões eram importantes, que era o que ela precisava na atual existência, modificar, que alimentar a raiva já tinha trazido muitos incômodos, muitas inconveniências para ela nas outras existências, então ela não se enxergava, a partir dali, ela começou a se dar conta que ela tinha muita raiva, que ela reagia a tudo com muita raiva, e começou então, nas consultas, junto com as consultas, um trabalho de mudança sobre essa questão da raiva, não é? Ver a vida de um outro ponto de vista sem ter que alimentar a raiva. Aí vem, claro, tiveram as consultas intermediárias, e daí vem a terceira investigação do inconsciente, e aí sim, então, os mentores abordam aquilo que trouxe ela para a terapia. Aí ela relata que ela estava numa existência, e que a família que ela tinha era a mesma família que ela tinha hoje. Ela disse, mas é o meu marido e os meus filhos, eles estavam junto comigo nessa outra existência. E daí eles entraram num carro para sair de férias, e quando estavam lá nesse local das férias, ela estava separada, e o marido foi com os filhos numa ponte para passear. E essa ponte desabou, e todos eles morreram. E ela ficou então só e sem família. Então, vejam que no momento em que ela constituiu a família, olhem que interessante, isso é muito comum, no momento em que a pessoa chega na idade em que ela teve um trauma numa existência passada, ela pode vir, o espírito pode trazer a memória daquele trauma e começar a sentir aqui, um medo, um trauma, uma fobia. Então, no caso da Laura, no momento em que ela constituiu a mesma família, o espírito começou a ficar com medo de novamente perder a família. e por que o carro, Regina, se eles caíram na ponte? Porque para ir até lá eles foram todos juntos no carro, então cada vez que ela entrava no carro, ela tinha a sensação de que ela podia perder alguma coisa importante, perder a vida dela ou perder alguma coisa importante. Então, olhem que interessante e que importante esse entendimento para que ela pudesse se libertar dessa fobia. qual foi o resultado desse tratamento com a terapia reencarnacionista? Primeiro, a Laura melhorou consideravelmente das dores da coluna, ela descobriu uma característica forte de personalidade que necessitava ser trabalhada e que ela não percebia, pois não se achava, não achava que era ser significativo, que era questão da raiva, ela era muito brava e eu acompanhei ela por um tempo e realmente ela mudou completamente e ela dizia depois no final, eu agora me cuido, agora quando eu vou ficar com raiva, eu me dou conta que eu não preciso da raiva para resolver as situações, que eu posso fazer de um outro jeito e não alimento mais isso como eu fazia antes, ela disse, mas claro, é uma jornada, então vejam que profundo que é e mais, ela desligou, porque quando a pessoa cessa, a gente, o trabalho que a gente faz na terapia, ela desliga dessa sintonia, ela desliga dessa sintonia e não é apagar esta memória, não se pode apagar uma vivência, mas é simplesmente tirar ela daquela lembrança, não é deslocar, sair daquela sintonia que estava reverberando agora aqui e até porque o espírito entende que aquilo é de passado e não é mais de hoje, né, então ela desligou da fobia de dirigir, pois ela e o espírito compreendeu de onde vinham os medos, que era uma situação que já não existia mais e que não fazia mais sentido nutrir o medo por dirigir, eu acompanhei a Laura e ela pôde continuar dirigindo, ela dizia, a Rejane tem uma diferença imensa, ela disse assim para mim, eu continuo não gostando muito de dirigir, mas nem perto daquilo que eu sentia, agora é só não gostar mesmo de dirigir, eu acho que foram tantos anos de medo que é por isso que eu não gosto, mas não tenho mais aqueles suadores, não tenho mais aquele pavor de dirigir, vou trabalhar com tranquilidade, se alguém puder dirigir por mim, melhor, mas se não, eu vou com tranquilidade trabalhar e consigo dirigir, eu estou com a minha vida de volta, ela dizia para mim, então vocês olhem o quão natural é esta terapia, porque ela envolve simplesmente o ser, o próprio ser, não é, e a compreensão da sua trajetória, a compreensão e entendimento do seu propósito evolutivo, é como dizia que é uma cura profunda que vem de dentro para fora, não tem mais natural que isso, não é, é uma cura profunda e duradoura, porque ela vem através da consciência, ela vem através da expansão da consciência, quando o próprio indivíduo se enxerga e compreende o seu passado, compreende as suas questões para poder reestruturar um futuro, não é uma mera curiosidade, então esse processo ele é todo guiado pelos, não é, pelos seres de luz, pelos mentores da pessoa, que alguns chamam de guias espirituais, que todos nós temos, não é aquele ser de luz que nos orienta e é um processo totalmente consciente, ele não tem comandos, ele não tem hipnose, se vocês serem, mas como é assim mesmo? É muito lindo, é um relaxamento que é feito e a pessoa começa a expandir a consciência, elevar a consciência, expandir e começa a acessar o que os seus mentores querem lhe mostrar, em alguns casos ela conversa com o mentor, conversa com algum ente querido que seja permitido, acessa memórias passadas, recebe tratamentos, enfim, é só vivendo mesmo, eu sou suspeita para falar dessa terapia porque sou encantada, apaixonada pela terapia reencarnacionista, por isso meu propósito é levá-la para os cinco continentes e ela compreende a terapia reencarnacionista além disso ela compreende que a cura ela precisa ser profunda e deve surgir do próprio ser a partir do entendimento da ampliação da consciência sobre si e sobre espiritualidade. Então assim muitas pessoas seguem na doença porque não compreendem o surgimento da doença de onde vem o surgimento de uma fobia de uma depressão de onde vem e não conseguem entender a amplitude da espiritualidade não compreendem a reencarnação e isso é fundamental compreender a reencarnação compreender de onde nós viemos a nossa história é fundamental para que nós possamos ter uma visão diferenciada sobre essa existência e entender o que nós viemos fazer aqui qual é o nosso real propósito com base na espiritualidade não em religião na espiritualidade eu não falo de religião não estou falando contra mas eu estou falando de espiritualidade a partir da compreensão ampla da espiritualidade nós conseguimos ter um olhar diferenciado sobre essa existência e sobre tudo aquilo que nós viemos fazer aqui então a terapia reencarnacionista é a depressão da mesma forma como esse caso eu não vou me estender muito mais mas como esse caso que foi citado anteriormente muitos casos de depressão tem essa origem em memórias traumáticas de tristezas do passado o que acontece é um espírito que vem eu já tratei vários casos de depressão vários que sim obtiveram cura cura ou seja a pessoa não tem mais depressão porque no caso dessas pessoas a depressão era o acúmulo de tristezas então era uma pessoa que teve um fato muito traumático lá atrás e por aquele fato ela já veio para outra encarnação com tendência à tristeza aí ela soma como nós somos o somatório ela veio para outra encarnação já com aquele acúmulo de tristeza aí já aumentou a tendência ela foi se entregando a tendência de alimentar a tristeza e aí vai somando as tristezas de várias encarnações e até que chega num ponto em que ela numa encarnação entra em depressão porque é o acúmulo de muitas tristezas ou de uma tristeza muito profunda uma depressão pode surgir de questões dessa encarnação claro que sim uma fobia pode surgir de questões dessa encarnação claro que sim mas eu estou trazendo aqui a terapia reencarnacionista como um caminho da naturopatia para tratar problemas de depressão e de fobia tanto dessa existência mas como aquelas que as pessoas acham que não tem cura que são memórias de existências passadas também então muitos casos de depressão tem obtido êxito a partir do tratamento com a terapia reencarnacionista então aqui em nome do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista nós queremos agradecer a todos especialmente a Abrat e a Porte de Portugal a Abrat do Brasil que são as parceiras que nos possibilitam estar aqui nesse congresso maravilhoso não é que são as nossas redes mas eu vou também agradecer muito e trazer aqui a todos aqueles que estão assistindo não é que os organizadores do congresso também agradecem por vocês estarem aqui interessados em conhecer a naturopatia em ouvir esses profissionais maravilhosos em buscar a cura de uma forma muito mais natural então agradeço é uma honra estar aqui e aqui eu gostaria de deixar então o contato os contatos do Instituto não é meu nome Regiane Costa e aqui nós temos o site do Instituto que é terapia reencarnacionista com dois Es reencarnacionista.com o e-mail que é terapiareencarnacionista.inst arroba gmail.com e as nossas redes sociais o nosso Instagram entrem lá assistam vejam compartilhem não é venham fazer parte conhecer um pouquinho mais da terapia reencarnacionista que é terapiareencarnacionista.iitr que é de Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista então foi uma honra ter estado aqui com vocês e aproveitem esses profissionais maravilhosos que trazem uma contribuição linda também sobre a naturopatia e como a naturopatia pode nos ajudar a uma vida saudável e feliz e aí tchau tchau Obrigado.